E aí manos, beleza? Aqui quem fala é o Vitinho e sexto vídeos amanhã do vídeo. E bom galera, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer fogos de artifícios. Aqueles que tem no PC, ok? Só que não vai ser no PC, vai ser no Minecraft Pocket Edition, ok? Pra você fazer fogos de artifício, você vai precisar de qualquer bloco, de redstone, tocha de redstone, ejetor, não pode ser o liberador, tem que ser o ejetor. E flecha de poção, aquela escurida. Tem que pegar qualquer uma. Pra você começar, você bota um bloco aqui, um bloco de espaço e uma aqui. Assim. Daí nesse bloco aqui, você bota uma tocha aqui e outra aqui. E só bota a redstone aqui. Opa, botei lá atrás, segredo. Aqui, ó. Quebrar aqui, só. E aqui. E ela vai ficar assim, automática. Se eu puxa mais um bloco aqui, até ficar assim. Vou botar aqui pra cima, vou botar. É melhor você quebrar esse daqui primeiro, pra você encher o ejetor. Então, vamos botar as flechas. Tá galera, depois que você botou todas as flechas aqui, Você vai aqui e cuidar pra não pegar você as flechas. É só ligar. Ó. Olha que legal galera. Vou botar aqui no ocultor gear, pra vocês verem melhor. Olha que assim galera. Se o seu celular não for tão bom assim, um pouco fraco, Esse aqui vai lagar muito. Esse aqui vai lagar. Olha. 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 Agora, depois que você, depois que o ejetor parou, Acabou todas as flechas, ele vai ficar assim no chão, ó. Muito legal. Depois é só pegar as flechas. Nossa. Quanta flecha. E isso aqui nunca vai acabar. Ele vai ficar assim pra sempre, ó. Com essas bolinhas. Se vocês deixarem. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que gostem. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal.